Vou pro Arraia do Galinho Vamos lá Ah, foi? Perdão Não esquece Nega esse print que tô vendo Fala que é fruto da minha imaginação Jura por tudo que não foi uma traição Porque tá doendo ver você colada em outra boca Ver você nessa foto sem roupa Ver você feliz sem eu Pois que mais me doeu Ver você colada em outra boca Ver você nessa foto sem roupa Ver você feliz sem eu Pois que mais me doeu Você feliz sem eu Você feliz sem eu Sem eu E nega esse print que tô vendo Fala que é fruto da minha imaginação Jura por tudo que não foi uma traição Jura por tudo que não foi uma traição Ver você feliz sem eu Ver você feliz sem eu Pois que mais me doeu Ver você colada em outra boca Ver você nessa foto sem roupa Ver você feliz sem eu Pois que mais me doeu Vou ser feliz sem eu Sem eu Vou pro arraia do galinho